Fala aí galerinha do canal Jefão TV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e deixe seu like, isso ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a classificação do Brasileirão 2022 atualizada, lembrando galera, o jogo é após as 17 horas desse domingo, dia 24 de abril de 2022. A gente vira a página e encontra o Botafogo na 11ª posição com 3 pontos, ao lado de Cuiabá, América Mineiro, Ceará, Havaí e Atlético Paranaense. E na zona de rebaixamento, Juventude, Goiás e Fortaleza com 1 ponto e o Fortaleza que ainda não somou ponto depois de duas rodadas. Eu agradeço ao Walter Casagrande Júnior. Fala galerinha, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Seu time está bem pontuado na classificação do Brasileirão, comente aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal. Até o próximo vídeo, tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri